tortinhas no pote vende super bem são deliciosas e já tem muitas receitinhas aqui no canal vou colocar o link na descrição são todas as aulinhas gratuitas clica aí no link corre faz uma maratona e depois arrase nas vendas grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau E aí